É de manhã Agora o que você tem Você vai viver Meu filho do que eu mandar Você vai viver Da água que eu faço jogar Você vai viver Agora o sobrenatural Parece que você já comem no curso E são carinhas Esportstar E um grego Esport Se derrama agora eu quero ouvir Preparado E vai ser Essa unção que agora vai descer Não aprender Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Tá preparado Pra receber Essa unção que agora vai descer